Idealizada por um sonhador clislaviano, executada por outros sonhadores, a Expo Eduque é um projeto que muito nos orgulha. Iniciando sua trajetória em 2018, trouxe para Natal a discussão de um tema muito importante ligado à sociedade brasileira, chamada educação. Com uma entrega sensacional desde o seu primeiro momento, uma grade curricular, um roteiro com temas relevantes para a sociedade educacional, vem chamando a atenção do país inteiro. Em sua terceira edição, reúne mais de 2 mil educadores, com o palco 360 graus, a arena de gestores, uma experiência incrível para todos que vivem o universo da educação. Legenda Adriana Zanotto